Sesc apresenta Canções de Guerra, quem sabe canções do mar. O canção do mar foi antecipador, ele foi corajoso, ele foi visionário, ele foi realmente um herói do porto do Ceará, não se embartam mais escravos, essa frase diz tudo. Ele estava, de certo modo, cerceando esse tráfico, que era o elemento básico da manutenção da escravatura. Um lutador que nem nós no mar, que lutou sempre para o lado dos mais pobres, mais carentes. Do jeito que ele ajudou na época dele, eu estou tentando ajudar hoje na minha época. Um personagem da maior importância dentro da história brasileira. Ele hoje, inclusive, pertence ao livro dos heróis da pátria. Ele me inspira na música como ele me inspira na vida. Ele é uma figura de força, que agiu de acordo com os valores dele, a favor de algo que estava completamente errado. Ele nos inspira justamente pelo gesto, pela atitude dele, da época. Foi realmente uma pessoa importantíssima, a gente tem que homenageá-lo, tem que se curvar diante da grandeza dele. É um momento que provavelmente vai ser único. Uma oferenda que nós, enquanto cearenses, brasileiros, compositores, artistas, público, podemos fazer em relação à história do Dragão do Mar. Tem canções que falam do mar, que falam do movimento de jangadeiro naquela época, do qual ele fazia parte também. Nós cantamos a poesia, a inspiração, o lúdico. Vai ter o coco, vai ter o maracatuas. Os jangadeiros vão estar lá presentes, no mar vão estar as jangadas lá ancoradas. Eu acho que o cenário mais importante vai ser esse. E com a nossa trilha sonora vai ser um momento muito bonito. Ceará bonito Vem me iluminar Ceará bonito E com a nossa trilha sonora vai ser um momento muito bonito